Oração de São Tomás de Aquino para pedir luz nos estudos Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a vossa correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis, e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém.